Fala Família FuteSport, trazendo mais um vídeo aqui no canal né, então já deixa o seu like aí, se inscreve e compartilha. Hoje Neymar fez mais um treino no gramado do Al e Lau né, e vem chamando a atenção do mundo pelo seu porte físico né, e também o seu condicionamento físico que está muito em dia. O Neymar vem treinando pesado aí no CT do Al e Lau, para estar de volta aos gramados de forma oficial o mais rápido possível né. E essa volta do brasileiro aos gramados, após mais de nove meses afastado né, está muito próximo. Isso mesmo, o retorno de Neymar aos gramados está muito próximo. Que era previsto né, em meados de outubro a novembro, já está sendo antecipado aí pela mídia da Arábia Saudita né, para o retorno de Neymar agora né, no finalzinho de agosto ou já no início aí também de setembro né. Então Neymar continua treinando pesado, vai participar de toda a pré-temporada com sua equipe né, com o Al e Lau. E vai estar à disposição do técnico Jorge Jesus mano, já nessa pré-temporada né. O cara está muito focado, está muito determinado né, em voltar aí aos gramados o mais rápido possível. E segue dando show aí, mostrando para o mundo né, que ele ainda tem talento, ainda tem vontade, ainda tem garra né, para jogar futebol e a vontade dele mano, é de voltar ao topo do futebol mundial e estar entre os melhores do mundo. Então, vamos lá.